Que zomba da cultura brasileira, canto a liberdade, com emoção quilombola de verdade. Que zomba da cultura brasileira, canto a liberdade, com emoção quilombola de verdade. Que zomba da cultura brasileira, canto a liberdade, com emoção quilombola de verdade. Que zomba da cultura brasileira, canto a liberdade, com emoção quilombola de verdade. Que zomba da cultura brasileira, canto a liberdade, com emoção quilombola de verdade. Que zomba da cultura brasileira, canto a liberdade, com emoção quilombola de verdade. Que zomba da cultura brasileira, canto a liberdade, com emoção quilombola de verdade. Que zomba da cultura brasileira, canto a liberdade, com emoção quilombola de verdade. Corpo, inspiração, batuque é a nossa tradição. Sorriso preto, sorriso preto, sorriso preto, sorriso preto, sorriso preto, sorriso preto, sorriso preto e sorriso. Origens rolando e canteia com luz, pega o tamborim e traz o pandeiro, chega Paulinho com seu violão. Com meio dinho de poeira, joqueiro capoeira, que zomba da cultura brasileira, canto a liberdade, com emoção quilombola de verdade. Oraieie, 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 com as bênçãos de Nossa Senhora, sim, Senhor. Oraieie, 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 meu samba é a raiz, que faz da formiga o povo feliz. Oraieie, 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 o, as bênçãos de Nossa Senhora, sim, Senhor. Oraieie, 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 o, meu samba é a raiz, que faz da formiga o povo feliz. É a raiz, é a raiz, a fé que invala o meu império, com herança e vigor ancestral, faz tremer na ilusão do carnaval. Não vou deixar, não vou deixar a ganância corromper a minha escola que traz o artista. Não adianta, a visual vir aquecido, se a magia está na alma, você também dá resistência. E pra curar nos palmares, homens imortais, de pés no chão. Comissão de frente, chupendeia e a malandragem. Carioca de Moreira, baiana que gira a saia rendada, oh, que faz todo o povo zambar, zambar, zambar. Ficou a Martinho Luiz Carlos da Vila, sinfonia pro meu caminhar. Baiana que gira a saia rendada, oh, que faz todo o povo zambar, zambar, zambar. Ficou a Martinho Luiz Carlos da Vila, sinfonia pro meu caminhar. A nova escola, nova escola foi criada, conversas, manifestos, protestos, corpo, inspiração. Mato que é a nossa tradição, sorriso preto, sorriso lento de cinco e setores. Origem Solano, origem Solano e canteia com luz. Pega o tamborim, traz o pandeiro. Chega Paulinho, chega Paulinho com seu violão. Vambora, chega! Com um minutinho de poeira, joqueiro, capoeira. Que sombra da cultura brasileira. Tiva a liberdade, com a emoção quilombola de verdade. Oraieie, oraieie, oh, com as bênçãos de Nossa Senhora, sim, Senhor. Oraieie, oraieie, oh, meu samba e a raiz que faz Comigo é um povo feliz É a raiz Vai no talento, império da Tijuca É assim que se faz Primeiro império do samba Liga aí